Aí vem o Daniel fazendo uma pergunta jurídica. Diferença entre recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Bom, primeiro é óbvio que uma é feita através da justiça e a outra não. Eu sei que você sabe disso e eu sei também que não é essa sua pergunta. O lance é o seguinte, a recuperação judicial é feita quando você tem um protocolo, tem a lei. Essa lei foi modificada há coisa de uns 20 anos, mais ou menos. Existia uma lei de falência e ela foi modificada. E aí surgiu essa recuperação extrajudicial e também a possibilidade da extrajudicial nos modelos que nós temos hoje em dia. A recuperação judicial, aquela que é feita através da justiça, é quando os credores e a empresa não chegam a algum tipo de acordo prévio. Então a empresa, para evitar a falência, porque qualquer credor pode, tendo uma duplicata, tendo alguma nota que não é paga, ele pode protestar e pedir falência da empresa. E isso é um problemão, porque uma vez que uma empresa tem um pedido de falência, porra, tudo ali fica complicado. Justamente para evitar esse pedido de falência, a empresa dá entrada na justiça no pedido de proteção judicial e em recuperação extrajudicial. O grande problema é que ela tem que apresentar um plano de recuperação econômica num prazo, esse prazo, se não me engano, são 60 dias. Isso tem que ser aprovado em assembleia, os credores todos têm que se reunir e aprovar esse negócio. O juiz tem que aprovar o negócio, tem que ser nomeado um cara para ficar tomando conta desse negócio. Isso tudo tem um custo elevadíssimo em termos financeiros e também é demorado, é um processo muito demorado. A recuperação extrajudicial, que, por exemplo, foi a que a Casa de Bahia optou por fazer, ela é mil vezes mais simples. Primeiro, porque não envolve a justiça. Vocês sabem que tudo que envolve a justiça é sempre muito complicado. Quando uma empresa tem razoavelmente poucos credores, como é o caso da Bahia, está muito concentrada em poucos credores, ou, quando ela consegue reunir um consenso em torno desses credores, mesmo que eles não sejam poucos, ela pode reunir o consenso em volta dos credores e, simplesmente, ela conseguiu fazer isso? Conseguiu. Eu tenho a maior parte dos credores, está comigo? A minha apoia aqui nessa recuperação? Beleza. Ao invés de pedir a justiça isso, ela simplesmente dá entrada, faz, comunica ao mercado, a recuperação extrajudicial, que não envolve ter que ter um plano XYZ aprovado na Assembleia, não precisa de interventor, não, do caboclo lá que toma conta, que eu esqueci o nome dele, não precisa ser aprovado pelo Judiciário do Senado. A única coisa que precisa é, eu, sua empresa, converso com os meus principais credores, que representam mais de 50% da minha dívida, estamos de acordo? Estamos. Beleza. Então, a gente vai reestruturar isso aqui, está todo mundo feliz e beleza. Grande problema. Os que não estão nessa conversa, sempre tem alguns que estão fora dessa conversa, um desses aí pode entrar e fazer o pedido de falência. Então, a proteção que a empresa tem é menor em relação a isso. Durante o processo de recuperação extrajudicial, desde que a empresa esteja cumprindo com o plano de recuperação econômica, que foi aprovado por aquela galera toda, não pode ser pedido a falência da empresa. Essa é uma proteção jurídica que a empresa recebe. Na recuperação extrajudicial, ela não tem essa proteção. Outros credores que não estão incluídos ali podem discordar daquilo e fazer o pedido. Mas, que negócio, se você tem o respaldo dos seus principais credores e você consegue reestruturar a sua dívida muito rapidamente, como diga-se de passagem, é o que parece que vai acontecer aí com as Casas Bahia, então, a situação é completamente diferente, muito mais simples, muito mais fácil. E o processo, como é muito expedito, muito fácil, muito rápido, ele consegue também dar resultados muito rápidos para a empresa. Então, ela consegue apresentar para os demais clientes resultados muito bons, ou melhor, resultados melhores do que ela vinha apresentando antes. Isso não impede a empresa de falir, claro que não. Mas, como o processo é muito mais rápido, muito mais expedito e muito menos burocrático, fica mais fácil dela conseguir fazer as modificações necessárias. Na recuperação judicial, tudo tem que ser comunicado ao administrador, tudo tem que ser comunicado ao juiz, tudo tem que ser comunicado em assembleia. Cara, é uma novela, tem um milhão de editais, tem um milhão de prazos, tem um milhão de não sei o que e tal. E na extrajudicial, não. O cara vai lá, simplesmente conversa entre os outros, pega o telefone, olha, o que vocês acham? Beleza, tudo ok, tal, manda um e-mail aí só para confirmar, tem que ter por escrito, né? Tal, beleza, tal, manda aí o negócio, está resolvido e pronto, faz. Então, essa é a grande diferença. É a praticidade, a velocidade, a facilidade com que as coisas são resolvidas e a Casa de Bahia teve o melhor. Não sei se é a felicidade de ter poucos credores e com isso conseguir resolvê-los, ou se é a felicidade de ter os credores que estão dispostos a continuar acreditando no negócio, inclusive porque eles estão fazendo basicamente uma debênture, tá? Veja que eles estão basicamente fazendo nessa reestruturação, não é uma debênture, tá? Mas é como se fosse, eles estão fazendo como se fosse uma debênture nessa história, porque eles estão jogando a seguinte jogada. A gente vai reestruturar com vocês com direito a opções sobre ações. Então, eles poderão vir a se tornar grandes acionistas da empresa no meio desse processo todo aí.